Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Fundamentos Estruturais da EAD, neste primeiro período letivo do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Meu nome é Beni Regis Figueiredo, sou formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente sou professor dos ensinos básico, técnico e tecnológico do IFES Campo Serra, lecionando nos cursos Técnico em Automação Industrial e Engenharia de Controle e Automação. Venho também atuando como professor formador em algumas disciplinas do Centro de Educação à Distância do Instituto Federal do Espírito Santo. Nesta nossa disciplina, vocês conhecerão a metodologia a ser utilizada no curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, na modalidade à distância, e aplicarão as ferramentas tecnológicas do ensino à distância como suporte à sua autoaprendizagem. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base a seguinte bibliografia básica. Didática do ensino à distância, do Otto Peters. Avaliação da aprendizagem escolar, estudos e proposições do Luquesi. Estratégias de ensino e aprendizagem, do Bodernave e Pereira. Lembre-se que todas as atividades deverão ser cumpridas dentro dos prazos estabelecidos. Acesse o ambiente regularmente. Organize o seu horário para se dedicar às atividades propostas, objetivando um aprendizado efetivo e, em caso de dúvidas, procure sempre seu tutor à distância. O aprendizado requer responsabilidade, sinceridade, comprometimento e honestidade. Quem finge que aprende, engana a si mesmo. Estude! Um forte abraço a todos e bons estudos!